Eu vi milhões de estrelas lá no céu Peguei carona com anjos num carrossel Levei uns tropezões, mas já estou aqui Tô pronta pra ajudar, é só pedir Só sei fazer encantos por amor Lutar contra a maldade, seja onde for O mundo inteiro bate no meu coração Sou boa, mas não dou moleza não Um flim, flim, flim aqui, um truquezinho ali Depois é só cantar essa canção A magia do amor tá no seu coração Pra fazer acontecer basta sonhar A magia do amor sempre tá com a razão Pra vencer você só tem que acreditar Pra fazer acontecer basta sonhar Vai dar certo se você acreditar Só sei fazer encantos por amor Lutar contra a maldade, seja onde for O mundo inteiro bate no meu coração Sou boa, mas não dou moleza não Um flim, flim, flim aqui, um truquezinho ali Depois é só cantar essa canção A magia do amor tá no seu coração A magia do amor tá no seu coração Pra fazer acontecer basta sonhar Vai dar certo se você acreditar Ah!